Oi, pra você que tava com saudade de mim, tô aqui nos estúdios do SBT e não tô a passeio não. Tô aqui porque está começando uma nova temporada do Sintonizado, cheio de entrevistas exclusivas pra vocês. E olha, pra você que tá curioso com quem será a nossa primeira entrevista, confere aí. Gente, aqui é a Cris Flores, mas não é fofocalizando não, é Sintonizado. Vou conversar com o Juan. Será que ele vai perguntar pra mim? Será que ele é fofoqueiro também? Aguardo!